Música Se a vida inteira Você esperou um grande amor E de triste até chorou Sem esperanças De encontrar alguém Fique sabendo Que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Música 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 Já tive alguém Agora vou Olhar você, meu bem Guarde o meu coração Que nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar também tão só Não me canso de falar que te amo E que ninguém vai tirar você de mim Nada importa se eu tenho você comigo Eu por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz e nada mais me interessa Não vou ser triste E nem chorar por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste Só de pensar em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro De nunca nem nada mudar Mas se ficar um só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste Só de pensar em te perder O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso, meu bem, até juro Por isso, meu bem, até juro De nunca nem nada mudar Mas se ficar um só momento Sozinho sem te ver Eu fico triste Só de pensar em te perder 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 Obrigado.